tá piscando pera aí deixa eu ver deixa eu ver irmão tá tá piscando se tá piscando você já sabe passando o radar e o caramba se tá piscando tá gravando irmão já estamos nós aonde aonde que nós estamos na correria das entregas isso mesmo você que tá pela primeira vez esse é o canal barbeiragem posto de caldas é o canal que registra a rotina de trânsito das entregas de um motoboy moto filmador é nós já estamos alucinados irmão já vamos ali na cidade vizinha ali é para pegar aquela encomenda básica né tio é e esse vídeo aqui vai ser um vídeo de salve é isso mesmo nós vamos mandar salve para todo mundo que deixou os pedidos de salve aí todos os vídeos né os últimos vídeos vou tentar buscar aqui também os os vídeos é o vídeo de salve específico né para gente poder mandar só para todo mundo aquele que eu não falar nesse vídeo né que eu não falar o nome tem muita gente pessoal a lista é grande em vai ser um achar um salve gigantesco aí e vai ser um vídeo só vai ser um vídeo muito grande de salve é nóis nós vamos aproveitar que vamos na cidade vizinha aqui e vamos mandar salve mas antes de começar o vídeo de salves eu queria aproveitar e dar uma satisfação atenção sobre o dia do moto filmador né meu graças a deus o assunto repercutiu aí né todo mundo com a maioria dos moto filmadores aí fizeram vídeos né é apoiando o dia do moto filmador a carlos gonzalez respondeu meu vídeo lá falando que é o dia do moto filmador seria legal é o dia da primeira postagem dele a postagem dele porém nosso irmão KLE 621 o tiozão tiozão da Hornet né quem sabe aí quem conhece o mundo da moto filmagem sabe muito bem que eu tô falando o senhor Kleber Atala ele como foi também um dos percursores aí da moto filmagem ele também se manifestou ele mandou em conversas com ele aí pelo WhatsApp ele mandou alguns áudios para mim falando sobre o dia do moto filmador então é foi estipulado aí no dia 3 de setembro de 2017 vai ter um evento em Dayatuba na loja dele tá aparecendo o endereço aí no vídeo em Dayatuba vai ter um mega evento né ele vai fazer um evento lá um encontrão a dia do KLE nesse evento ele me disse que vai estar vai tentar reunir né é Mike que é o Mike 9000 9mm né um dos dos primeiros aí moto filmadores também vai tá lá Carlos Gonzalez né o primeiro motovlog vai tá ele tiozão dos primeiros motos filmadores aí praticamente foi o primeiro moto filmador que existe uma diferença né entre moto filmador e motovlog moto vlog é aquele que fala né aquele que conversa com os seus inscritos né é logo no início quem fez a conversa o motovlog foi Carlos Gonzalez né mas antes disso tiozão já vinha filmando já era moto filmador já filmava os rolês dele né já filmava é quando ele subia de Santos né que ele ia levar o chorão embora e aí ele subia para o estado de São Paulo para a cidade de São Paulo de moto então ele já ele já já fazia esse tipo de de filmagem né então essa é a diferença entre moto filmador e motovlog certo então é ele disse que no dia 3 de setembro nesse evento ele vai reunir a galera lá para chegar um consenso sobre o dia do moto filmador então vai ser criado o dia do moto filmador com o apoio dos grandes moto filmadores ele falou que vai tentar reunir também Renato Garcia que esteve na loja dele essa semana né vai tentar reunir outros moto filmadores aí e se Deus quiser vai o negócio vai para frente vai bombar vai dar certo então vou colocar os trechinhos dos áudios aí que ele mandou para mim né via WhatsApp confirmando isso e falando que pode ser divulgado é nós salve 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 barbeiragem firmeza total então eu vou fazer um evento meu vou tentar levar alguns motofilmadores nesse evento né Carlos Gonzalez Mike Renato Garcia etc que que você acha só que vai ser um evento que vai ser lá em Dayatuba que que você acha então a data é dia 3 de setembro lá em Dayatuba 3 de setembro meu brother pode divulgar tô ao vivo aqui no Instagram já tô falando disso que vamos tentar numa ação conjunta lá numa coesão total decidirmos que dia que vai ser o dia do moto filmador e vamos chegar lá no denominador comum e instituiremos esse dia para que seja comemorado anualmente ok bom que vamos aí vou começar a divulgar aí que dia 3 de setembro será institucionalizado né vamos dizer assim o dia do moto filmador beleza tá isso aí esse aí foi o áudio do tiozão vocês puderam acompanhar aí ele confirmando sobre o evento confirmando que vai é sim determinar uma data né quem tem que terminar determinar essas datas é justamente Carlos Gonzalez e o Mike e ele né que começarem a moto filmagem não sou eu eu apenas levantei a ideia eu apenas levantei a discussão é a maioria grande maioria aí aprovou a ideia teve alguns aí né meu que não deu bola teve outros que não deu importância teve alguns que criticaram né ah mas teve um apenas um rapaz né ele deixou um comentário assim é é isso daí só vai servir para vários moto filmadores aí se tornar mais estrelinhas do que são aí dependente de qualquer coisa irmão o importante de criar essa data porque o seguinte é uma paixão eu sinto prazer em fazer isso né não me não me sinto estrela não eu quero ser famoso a única coisa que eu quero é fazer amizades aí como eu fiz fiz amizades com grandes moto filmadores fiz amizade com pequenos moto filmadores é pequenos na quantidade de escritos mais grandes é de coração né fiz grandes amizades aí e seria injusto se eu citasse essas amizades aqui eu sempre vou esquecer de algum todos eles todos que eu conheci através da moto filmagem eu tenho o maior prazer maior orgulho de ser amigo deles apesar da gente não se conhecer a gente morar distante eu tenho orgulho beleza então é isso aí vamos iniciar o vídeo de salve é um vídeo cumprido longo entendeu vou tentar pegar o nome de todo mundo aqui é até vou fazer isso na estrada né meu que não é recomendado a gente tá indo de boa aqui tá indo tranquilo o tempo tá bom né dá pra gente fazer sim mas não é recomendado né a gente sabe muito bem que não é recomendado esse negócio de usar celular aí enquanto tá na moto mas beleza é queria já abrir o vídeo de salves mandando um salve especial para minha esposa michelle né que sempre me apoiou fez um ano aí com relação ao meu acidente ela me ajudou muito isso cuidou de mim é sem palavras né para descrever o que ela fez por mim é é um grande salve para você michelle eu te amo você sabe disso vou mandar um salve também para o meu filho isaac né o isaac ele tem acompanhado os meus vídeos né inclusive ele me chamou atenção falou papai você tá falando palavrão no vídeo papai é é realmente né eu tenho pecado aí nisso tenho falado palavrão no vídeo e por conta do meu filho tá assistindo os vídeos né a partir de hoje não falarem mais palavrão mas isaac eu quero que você entenda uma coisa tá tô falando para você tem certeza que você vai assistir esse vídeo é isaac é às vezes a pessoa fala palavrão por causa de uma determinada situação né às vezes a pessoa tá nervosa e tal então papai acabou soltando aí um palavrão né alguns palavrões aí nos vídeos isso não vai acontecer não vai ser repetir tá peço desculpa para você mas não é para você pedir se você escutar o palavrão de alguém do papai da mamãe de outra pessoa não repita né porque a gente não costuma falar palavrão às vezes no vídeo às vezes um cara fecha a gente faz alguma coisa que a gente não gosta a gente acaba falando tá bom mas esse é um grande salve para você é um beijo muito obrigado por você tá assistindo meus vídeos é um orgulho para mim o meu filho assistir o meu vídeo tá bom e o papai não vai falar palavrão mais não tá bom mandar um salve também para joão borges 12 o joão borges 12 é de são joão da boa vista e o primeiro vídeo que eu fiz é falando lá de são joão da boa vista que eu fui passar um joão o joão é fez um comentário então só pra você joão joão borges um salve também para o julho castro é o face dele é junto com a esposa o julho castro renata felipe só pra você julho é ele pediu pra mim fazer os vídeos é na rua santa catarina rua cis que ele morou aqui e ele me sente saudade né de ver essas ruas na avenida 15 de novembro então só pra você meu querido eu vou fazer um vídeo sim específico nessas ruas e vou aí citar o seu nome né eu não tive tempo de fazer essa semana mas em breve faremos né então vamos continuar aqui o vídeo de salve mandar um salve aí para quem deixou é o comentário no último vídeo né meu último vídeo da mt-09 que foi o nome do canal dele sem nome um salve pra você sem nome um salve para joselinho da pop 100 um salve para o digão da xt 225 é o lucão é do estacionamento fortaleza o lucas germano faz tempo que ele me pediu salve um salve para você irmão é nós estamos junto manda um salve também aqui para o rio ea lei moto é vida lá de ferraz ferraz de vasconcelos são paulo um salve para o binho da zx6 r um salve para o ebert profeta um salve para o gordão da phaser 250 um salve para o victor dog mito que é daqui de posse de calda é nós irmão tamo junto um salve para o luanguido um salve para o leitinho da es conversou comigo essa semana é nós irmão tamo junto obrigado pelo apoio um salve para o gustavo desktop um salve para o tiago gomes um salve para o júnior oliveira moto filmador irmão lá de francisco beltrão paraná um salve para josimar de jesus cover um salve para o jf game miltucho um salve para o rg bull um salve para o jones motovlog tem dado um apoio e comentar todos os vídeos jones motovlog ao mix retro e nós irmão tamo junto um salve para o marcelor me 750 um salve para os ninjos e arantes os ninjos de juiz de fora ele tá sempre presente lá no grupo né no grupo do barbeiragem posse de caldas no facebook é nós tamo junto um salve para o henrique 99 um salve para o jeff 86 que agora tá com a sua drag star 650 é nós jeff tamo junto um salve para o joão lá de caldas da pardo energia pardo energia sa é nós um salve para o mateus abicinza um salve para o césar augusto bertelli tá sempre aqui em posse de caldas vem de andradas pra cá visitar a gente aí quase todo sábado ele tá aí só para você meu querido é nós césar tamo junto um salve para o jp motovlog um salve para o jairo bsb um salve para o rogeri assunção um salve para o trovão br meu amigo motovlog gente boa agora tá de gopro qualidade do canal aumentou muito irmão parabéns um salve para o raf 125 fã tá sempre ajudando aí no canal também divulgando aí sempre dando os likes deixando os likes obrigado irmão tamo junto um salve para o agenor dg 1001 também tá sempre comentando aí no canal obrigado um salve para o meu amigo de paula games né a gente tá sem tempo a visitar os parceiros do canal mas sempre que possível a gente dá aquela moral lá brigado é paulo é nós tamo junto um salve para o jjf oficial que é daqui de posse de caldas ele é moto filmador também um salve para juarez rodrigues é nós irmão obrigado pelo apoio de vez em quando ele vem no meu canal um salve para o adnilson da zona sul sampa irmão tá sempre no canal muito obrigado irmão tamo junto tá sempre lá no facebook também é comentando lá no grupo barbeiragem posse de calda é nós um salve para o cl e gdc um salve para o cabeça sk8 gamer um salve para o notórios é nós irmão tamo junto não tiraram os radar da jon piero não que de vez em quando a gente anda bem pra caramba um salve para o vingador carioca um salve para o luan borges um salve para o losada br um salve para o preto motoboy 83 um salve para o fabio ranieri do brasil fabio motoshow se eu não me engano um salve para que é lá de parnamirim né o fabio motoshow acho que é isso é um salve para o diogo mt07 um salve para marcílio motovlog um salve para o luizinho alegria em duas rodas ele e o charles charles lá não tem vindo no meu canal ficou chateado né charles mas um salve para você também irmão tamo junto um salve para o loki motovlog um salve para o henrique que é teresina piauí tá sempre acompanhando o canal obrigado irmão tamo junto um salve para o amigo rg pool um salve para tiago m1987 obrigado meu querido obrigado meu querido é nóis um salve para o agendor dg01 né ele comentou aqui como o sem nome e tá aí salvado irmão um salve para o alex oliveira um salve para o casal motovlog um salve para o guilherme motovlog tm um salve para o meu irmão agf 300 tanto ele quanto o casal motovlog tá sempre presente no canal muito obrigado um salve para o primo tiago tg70 01 um salve para os 10 criativos os 10 criativos no canal do irmão salve para você um salve para o luan borges um salve para o evilson moto filmador bh um salve para o tiago 92 lá de belo horizonte um salve para o franco em santa meia moto filmador aqui de posse de caldas o salve para o fábio da bró 160 um salve para o pastor vlog moto vlog pregando o evangelho sobre duas rodas né irmão a paz do senhor tenha acompanhado suas pregações lá é muito obrigado aí irmão tamo junto um salve para o evt987 um salve para o família da phaser 250 um salve para o natal avelino um salve para o herni videos um salve para o alesson borges motovlog um salve para o blade do grau um salve para o valdaraújo parceiro de muito tempo um salve para o rogerio tubista ccb gente boa pra caramba rogerio um salve para o março da mt03 é muita gente para mandar salve irmão eu tô correndo aqui porque é complicado hein um gente para caramba um salve para o vida de criança com tiago um salve para ricardinho moto vlog também moto filmador aqui de posse de calda é nóis um salve para doni neves tamo junto irmão um salve para gago da cb mil um salve para jo jo betim um salve para patrick paulino é nóis um salve para felipe 150 tamo junto irmão um salve para o ca oliveira um salve para o tnt 150 canal das tretas tamo junto um salve para o pablo eduardo um salve para o bruno medina um salve para o evandro bait um salve para o alex moto vlog um salve para o sandro da phaser 250 tamo junto irmão um salve especial aí para o luiz mutiaroni que é daqui de posse de caldas também muito obrigado por acompanhar o canal luiz tamo junto um salve aí para o tuga sherry um salve para o mano mano da 600 um salve para o davi santana um salve para o clash brasil um salve para o marcio moto vlog pe o irmãozinho que a gente fez aí ele é moto filmador lá de pernambuco né tem feito os encontros lá na cidade de escada né participar dos encontros lá valeu irmão tamo junto obrigado pelo apoio obrigado a todos aí pela divulgação aí do dia do moto filmador né pessoal em peso aderiu a campanha e vamos que vamos salve para o johnny moto vlog um salve para o tiago br um salve para o fadasi alejandro um salve para o paulo da falcon moto vlog um salve para o sagá 07 moto vlog um salve para o rafinha z 750 realizei diabo verde é nós rafael londares né que acompanha nosso canal aí de muitos anos muito obrigado irmão um salve para o brazódia gamer um salve para o jonathan gabriel um salve para o irmão que está sempre aí presente no canal ele é lá de são lourenço minas gerais felipe teixeira salve para você irmão obrigado tamo junto um salve para o afonso e amarra um salve para o caio capuc que é lá do canal trânsito zona norte de são paulo obrigado irmão tamo junto um salve aí para o condomínio que se joga logo não sei se eu já falei irmão salve para ele um salve para o tiago luquezi um salve para o canal da xr e 300 como podia esquecer do irmãozinho que tá sempre apoiando aí o barbeiragem posse de causa salve para você é mas tamo junto um salve para o eduardo leon eduardo leon tá vendendo aí os amortecedores de direção maxi race irmão salve para você tamo junto um salve para o irmão ad da cg 150 tamo junto um salve para uma toca cachorro moacir também tá presente no canal aí graças a deus um salve para o carlos neto um salve para greyson oliveira também tá sempre presente no canal obrigado greyson tamo junto um salve para o cam barbosa um salve para uma toca leite cam barbosa pessoal foi um dos primeiros motofilmadores também ele tem vídeo até antes do carlos gonzales porém não no formato de moto vlog né não no formato de falando né é eu tô para aí só para o wil mineirinho um salve para bem o moto vlog binho moto vlog é lá do de varginha se não me engano binho é o binho é de uma varginha um salve para o eric rossi lá do benibara salve irmão salve para o night a bordo obrigado pela presença no canal só foi um amigo cambaleão me ajudou bastante aí na divulgação do dia do moto filmador falando com o tiozão obrigado cambaleão você é um elo muito forte aí é entre eu e o tiozão obrigado irmão obrigado pelo apoio sempre um salve para o fred f3 um salve para o alexandro um salve para o meu amigo moto vlog belém que eu preciso gravar já já o vídeo para ele para mandar lá é nós irmão tamo junto um salve para cristiano gp 95 um salve para bavarian biker que é lá da alemanha é nós tamo junto um salve para julio césar souza um salve para bruno 140 primeiro moto filmador de posse de caudas tamo junto irmão um salve para j46 um salve para miranda moto vlog também apoiando aí o dia do moto filmador obrigado miranda um salve para deines moto vlog um salve para marcos lima h4 um salve para tubarão rj um salve para aluísio da intruder 125 um salve para o jb é o jefferson biancolini moto filmador também tamo junto irmão um salve para carlos gonzales também comentou no nosso vídeo então salve para você carlão obrigado pelo apoio o dia do moto filmador um salve para o pato moto júnior gente boa pra caramba né um salve para miltinho da bros curitiba moto filmador só para você irmão um salve para o eliel que era o antigo ele é o da xr e aí trincou o cabeçote da xr e ele mudou para ele é o da crosser tô brincando ele não sei se trincou seu cabeçote não você mudou de moto mas não sei se trincou um salve para o meu amigo douglas dog factor filmador solteiro hein irmão cuidado vai devagar um salve para roniel da jet um salve para rodrigo pet meu grande amigo de muito tempo aí obrigado rodrigo salve para você um salve para o câmera no capacete moto vlog agora mudou o nome do canal chama-se cnc moto vlog um salve para o dan 49 um salve para quem mais renatinho moto filmador só para o renatinho moto filmador um salve para o elmer lacerda um salve para pitbull dorgas obrigado irmão pela presença no canal um salve para o tiago ramos rocha é nóis irmão salve para você um salve para o coyote br um salve para jonas gravando viu jonas é assim que a gente manda salve fala o nome de todo mundo irmão faz assim também que vai ser mais legal um salve para você um salve para o 39 player oficial um salve para o vini 53 um salve para o rnn um salve para o oi um salve para jonas alencar um salve para léo soares um salve para o fabiano duarte magalhães magalhães é nóis irmão tamo junto um salve para davi gomes souza um salve para o almeida s lá de portugal é nóis irmão tamo junto o salve para davi guedes dos santos um salve para adriano 28 um salve um salve para o canal leg tamo junto irmão um salve para o king crew um salve para a adrenalina no dia a dia um salve para o fernando emílio job um salve para o elias fernandes brigado irmão tamo junto um salve para o evandro bait quem mais um salve para o ed moto filmador valeu irmão tamo junto um salve para o um salve para o vanderlei intruso um salve para o paulo célio é isso aí pessoal chegamos aqui em são joão da boa vista tá piscando tá gravando e esse foi o vídeo de salve se você se o seu nome não foi falado aqui é só deixar nos comentários aí no próximo vídeo de salve a gente manda salve beleza pessoal então é isso aí é nóis tamo junto que deus abençoe a vida de vocês sempre e aí